Salve, salve carburados tranquilo! Pra você que ainda não conhece o canal, é novo por aqui Eu sou o Caê, criador do canal Coração Carburados E hoje pessoal, eu quis gravar esse vídeo Porque é um assunto bem importante Hoje, a cada 3 meses Eu faço doação de sangue Faço doação de sangue Toda vez vai eu e meu pai E eu acho bastante importante Incentivar as pessoas a doar sangue Salvar vidas E hoje eu quis gravar esse vídeo Porque a gente está indo lá doar sangue Na verdade a gente vai fazer duas coisas Comprar uma peça com o Del Rey que estragou Ou com o mutador de partida E depois a gente vai lá doar sangue Então pra começar o vídeo pessoal Peça que se inscreva aqui no canal Clique no botão de gostei Ative as notificações Porque assim o Youtube começa a recomendar nosso vídeo Nosso canal pra mais pessoas Crescer cada vez mais o nosso canal aqui no Youtube Beleza? Conto com essa ajuda de vocês Nos ajude a bater os nossos 5 mil inscritos Até o final do ano Que é a nossa meta pro final do ano Conto com essa ajuda de vocês Beleza? Então pessoal Como eu falei Hoje eu tenho 25 anos Só que eu faço doação Desde os meus 20 Seguro Estou viajando Desde os meus 17 anos Até mesmo Eu até falo Que meu pai que me incentivou A doar sangue Sem Não falando né Pra doar E sim Toda vez que ele ia doar sangue Eu junto com ele Então Isso me incentivou bastante Eu tenho medo de agulha Morro de medo de agulha Mas mesmo assim Então eu vou doar sangue Aquela vez que foi no Que a gente ia no ônibus Lembra? Aqui pessoal Em Cuiabá Tem um shopping Chamado Shopping Pantanal E na inauguração dele Teve vários eventos Então Teve um ônibus Lá no estacionamento De doação de sangue Aí meu pai A gente entrou Pra Foi lá no shopping E Meu pai Viu esse ônibus De doação de sangue E quis fazer a doação Falou que estava no templo E eu não sabia né Eu tinha mais ou menos Acho que o que Isso Parabéns Também que está filmado né Mas vai com Deus E aí eu não sabia né Porque Eu acho que ele tinha o que Oito ou nove anos E eu não sabia né Perguntei pro meu pai Que que era aquilo né Ele falou que é doação de sangue Que o sangue Vai pra salvar pessoas Que precisam E aí eu achei muito legal Eu falei assim Eu também quero Só que eu era Tinha oito ou nove anos né Eu não tinha estrutura Pra doar sangue ainda né E eu ficava contando os dias né Pra chegar meus dezoito anos Pra me doar sangue Porque eu também queria salvar vidas E você também pode salvar vidas Com seu sangue E isso é muito bom pessoal Eu incentivo demais Toda vez que eu vejo alguém Pra doar sangue Por que? Doar sangue dói? Dói um pouco Mas a dor nem se compara A dor da pessoa Que tá precisando do seu sangue Então é muito bom Então é muito bom doar sangue E eu Teve um dia né Que surgiu uma nova regra Que 16, 17 anos Acima de 80 quilos eu acho Poderia doar sangue É 60 quilos O meu pai acabou de conformar 60 quilos Poderia doar sangue Então Lógico né Com a autorização dos pais Então eu falei Não eu quero Eu quero Eu quero Eu quero E desde então Eu já tô na minha segunda carteirinha Só pra vocês terem uma noção Segunda carteirinha de doador Então é isso aí Se você Né Tem alguma dúvida Sobre Processo de dor Dói um pouquinho Nada muito exorbitante Mas dói um pouquinho sim Não diminui sua imunidade Não acontece nada de ruim Só pelo contrário Né Somente coisas boas Vou parar aqui Pra comprar as peças Beleza E já volto Já compramos aqui Logo logo A gente vai fazer a troca do óleo Vai fazer a troca Do filtro Todas essas manutenções Que você mesmo Pode fazer na sua casa Se você tiver a chave certa Esse retorno aqui É difícil pra fazer Então pessoal Como eu falei Dois sangue Salve uma vida Uma bolsa de sangue Dá pra salvar até Três pessoas Três a quatro pessoas Você já viu essa reportagem Então salve vida Então é isso aí pessoal Espero que você tenha gostado Do vídeo de hoje Se a gente conseguir Converter pelo menos Uma pessoa Pra que perca o medo E dor e sangue Já tá valendo Então é isso aí Espero que você tenha gostado Do vídeo de hoje Novamente pessoal Peço que se inscreva Aqui no canal Clique no botão de gostei Ative as notificações Porque assim O Youtube começa A recomendar nossos vídeos Pra mais pessoas Crescer cada vez Mais o nosso canal Aqui Aumentar o nosso engajamento Então conto com essa ajuda De vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau